Pensando sobre isso, como que você vê, né? Nós trabalhamos com imagem, principalmente eu, você, o Moreira, tá entrando nessa agora. E assim, tem que ser uma cobrança. Ah, você é bonita, então você tem que ser inteligente. Ah, você é jornalista, tem que saber de tudo. Ah, você tem que ser, você tem, você tem... Você acha que a cobrança social é maior para as mulheres? Sim, sim, muito maior. E eu, assim, eu tenho uma história, né? E é aberta a todo mundo. Por quê? Eu era modelo, posei nua, fui para a Casa dos Artistas, porque eu tinha posado nua, entendeu? E depois veio o convite para apresentar um telejornal. Isso há 20 anos. Quando uma mulher não tinha o empoderamento, a força que ela tem hoje... Não tinha a palavra empoderamento, não tinha o heterossexual, não tinha nada. Mas ali já era uma mulher sendo empoderada. À frente do tempo. À frente do tempo. Hoje eu consigo ver isso, mas antes eu ficava na cobrança. Daí vinha o quê? Porque mulher bonita não pode ser jornalista. Mulher bonita não é inteligente. Mulher não é inteligente. É muita coisa para a mulher. Era muita coisa. Você não tem direito de ser tanta coisa. Não, é, e a gente... E assim, eu vim dessa mudança de paradigmas, né? Aquela mulher bonita não podia ser inteligente. Daí é que eu me joguei de cabeça para estudar realmente. Isso que eu ia te perguntar. Isso que você falou, né? Modelo, aí pus o Nua, Casa dos Artistas, e de repente você está ali à frente de um... Jornal. De um jornal. Como que você lidou com isso? No meio. Pessoas te rebateram, te criticaram. Muito, muito, muito. Como que você lidou com isso? É interessante a gente pensar nisso, porque está aqui, né? Você trabalhou muito aqui. Como que foi isso? Eu tinha uma frase... O meu pai, ele é uma pessoa, assim, muito... Eu acho que eu e ele, nós somos muito parecidos. De fazer muito pelos outros. E às vezes até levar a apunhalada pelas costas. Mas a gente não cria expectativa de receber nada em troca. E eu tenho essa parte dele. E ele sempre falava... A gente pode saber o nome do seu pai? Vanildo. Vanildo Nicolau, que também é um adicto em tratamento. Será que ele está nos assistindo? Está assistindo, sim. Um beijo, senhor Vanildo. Novidades por aí para nós. Um dia de cada vez. Um dia de cada vez. Estamos juntos. Isso aí. Ele está há seis anos também. E assim, foi... E é o que eu digo. Se você perder a sua fé, você se perde. Porque a gente precisa estar conectado. E essa transição você... E essa transição sempre estava, né? Sempre ali, acreditando. Eu pensava... Nossa, estou aqui. Tenho a chance de estar num telejornal. Mas é que não é óbvio. Eu vou dar o meu melhor. Não é. Sabe por que não é óbvio? Porque geralmente é assim... Ah, então é modelo, posou nua, casou com alguém famoso, um jogador. Esse é o caminho para mim. Por isso que está lá, né? Mas como é que ela fala bem? Como é que ela apresenta o jornal? Pô, ela posou nua. Qual a credibilidade que essa mulher tem? É assim que pensam as pessoas. E o que fez eu ficar 17 anos? Foi só a beleza? Competência. Foi só a... O que foi? Quem foi o padrinho? O que você fez? É, não. Foi... Foi... Não, tem muito isso. Então, assim, eu vivi muito preconceito. Então, eu acho que isso tudo ajudou para que eu tivesse essa síndrome do pânico. Não foi só aquele ato em si com esse relacionamento. Vem lá de trás. Eu acho que já vem. O embrião lá atrás. A gente vai trazendo as feridas. Então, assim, está ali a feridinha batendo ali mais um ano. Outra feridinha, outra casquinha, outra casquinha até que se rompe. Você foi segurando. Eu fui segurando. Como segurar bolas dentro da piscina, né? É. Uma, duas, três, quatro, você consegue. Depois você não consegue mais. Porque eu aprendi isso no... O que era o embrião do problema no teta healing, que eu tive lá na clínica dele. Eu descobri o primeiro abuso. Que, ah, meu marido abusou, tá? Isso é uma situação. Mas qual foi o primeiro abuso lá atrás? Eu aprendi isso. Eu tive uma sessão de teta healing que me mostrou onde eu fui abusado, onde eu me tornei... Onde eu não sabia diferenciar ser generoso e ser bobo, né? Porque tem muito isso. E me conta... Gente, eu estou adorando. Me conta uma coisa. Aí você foi... Essa coisa do jornal. Você também tinha um compromisso comercial de dar ibope. Tudo, a beleza. A beleza. Não, e assim, você está de frente para a câmera e, né? Você está lá. Você está dando o seu melhor. Ô, Ana, sua boca está torta hoje, né? Pô, quem fala isso? Ah, tem muita gente que fala. Meu Deus. Caramba. E você, para entrar no ar e escuta um negócio desse. Para entrar no ar e escuta isso no fone. Daí, tipo assim, caraca, o que está acontecendo? Vai, tem incentivo, né? E são feridinhas, sabe? De tipo... Maldadezinhas. Muitas, 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 muitas. Então, chegou um momento em que... Daí, depois da síndrome do pânico, em 2013, eu comecei a fazer cursos de autoconhecimento, comecei a fazer terapia, comecei a ir no psicólogo, psiquiatra, comecei a cuidar de mim, olhar para dentro. Então, quando você começa a olhar para dentro, você não olha mais para fora. Tchau, tchau.